CORTAR CEBOLA É MUITO RUII Não, é porque eu prendo a respiração pra conseguir cortar o negócio sem sair lágrimas Mas não, não adianta Eu sempre acabo respirando aquele pouquinho que faz todo o seu organismo gritar de dor Eu odeio cortar cebola com todas as minhas forças Mas pra temperar você precisa de cebola É lógico que você precisa, porque o que é bom faz nós sofrer Isso não deveria ser uma realidade, mas sim, o que é bom faz sofrer E é isso que acontece com a cebola Pô, cebola, eu nem gostava de você quando eu era criança, velho Minha mãe colocava cebola escondida na comida e eu ficava só de olho Hum, o que você colocou aí? Eu coloquei caldo quinoa, é minha Hum, não é cebola? Não, não E depois eu tipo Nossa mãe, essa comida tá muito gostosa, o que você colocou nela? Cebola, ué Você mentiu pra mim, mãe Isso, cebola, parabéns, você fez eu gostar de você E agora quem tem que cortar você pra colocar no arroz? Sou eu Eu te odeio cebola Like Aqui